Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje vou upar minha Bunny. Então vamos logo começar isso. Bom, caímos numa partida cheia de bats, que maravilha. Percebi que o maior vilão da Bunny e a caixa que, pelo amor de Deus, demora muito pra quebrar uma caixa. Vamos pular a mola aqui. Tinha um cubo e uma caixa ali. Como não sou boboca, eu peguei. Dois jegues se mataram lá em cima. Então aproveitei e peguei o cubo deles. Agora a caixinha. O Manita saiu da moita do nada, mas meu foco era a Shelly e a caixa. Aproveitei que ela se lascou toda e matei ela. Nunca vi tanto cubo largado no chão, parecia um paráxido. O Gare tentou se esconder, mas lembrei que era bat e não precisava me preocupar. Pulei em cima dele e fiquei girando pra um bate, porque aqui poucas ideias. Matei ele e venci. Já entrei em outra partida. Vou deixar o vídeo rápido e deixar normal nas melhores parques. Outra Anitta que apareceu do nada e no mesmo lugar. Aproveitei que peguei o super e meti chumbo grosso nela. Vera, um burro, usou o super todo errado. Ganhei outra rodada. Bora para mais uma. Pulei nela porque não sou bobo. Eu sou muito burro, aaaara. Morri para um Batman. Não sejam como eu que estou com preguiça de digitar para um robô falar o que eu digitei. Então fique com os melhores momentos. Sous-titrage Société Radio-Canada Agora fiquem com essa partida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá like, compartilha E se inscreve aí Tchau pra vocês Eu não falo chinês Absurdo Tchau